Música Superior Tribunal de Justiça reafirma que oposição da parte a julgamento virtual não é causa de nulidade ou cerceamento de defesa. A quinta turma do STJ reafirmou a jurisprudência segundo a qual o fato de um julgamento ser realizado de forma virtual não pode por si só ser considerado causa de nulidade ou cerceamento da defesa mesmo se houver oposição expressa e tempestiva da parte. Com esse entendimento, o colegiado manteve a decisão do relator, ministro Ribeiro Dantas e negou o pedido de um réu para retirar o seu recurso da pauta de julgamento virtual e enviá-lo para o presencial. O recurso julgado é um agravo regimental contra a decisão monocrática do relator que negou um habeas corpus a favor do réu que foi acusado de comandar uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas na Bahia. A defesa argumentou que a matéria em debate era de natureza técnica e por isso deveria ser julgada de forma presencial para possibilitar uma discussão mais profunda e eventual intervenção dos advogados. Ao analisar o recurso, o ministro Ribeiro Dantas destacou que o regimento interno do STJ até permite à parte se manifestar contra o julgamento virtual, mas que o acolhimento da questão depende da comprovação de necessidade ou de pedido para realizar sustentação oral. No caso em específico, o ministro ainda reconheceu que a legislação permite a sustentação oral em agravo regimental, mas a parte não a solicitou quando interpôs o recurso somente no momento em que pediu a retirada do processo de pauta do plenário virtual. Ribeiro Dantas ainda afirmou que mesmo quando cabe sustentação oral, se seu exercício for viabilizado de maneira virtual, não há prejuízo ou nulidade, mesmo com oposição da defesa. Segundo o ministro, a única hipótese para evitar o julgamento virtual é se for comprovado prejuízo à parte nesta modalidade. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti